Vamos de volta com o programa Puts Grilos! Puts Grilos! Vamos para o mar? Puts Grilos! Puts Grilos! Puts Grilos! Vamos filmar o Fernando remando de joelhos. Estamos fazendo tanto processo aqui para você que está assistindo a gente no Puts Grilos. Mostra a lua para mim lá, que lindo! Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Estamos de volta agora do intervalo comercial... Estamos de volta aqui com o Flávio, que ele está montando essas lâmpadas que vai dar um efeito especial na água conforme ele vai andando. E fala de novo para a gente o telefone, o Facebook... Vai entregar o contato com vocês. O site é personalguarujá.com. No Facebook é Stand Up Guarujá. Ela tem todas as informações. Explica de novo também para a gente o que é essa lâmpada. Essa lâmpada ela fica embaixo da prancha, aí ela vai fazer uma bola de luz, um círculo de luz no mar. Os peixes se sentem atraídos pela luz e ficam rodeando a prancha. Inclusive alguns peixes chegam a pular em cima da prancha e ficam se debatendo. Entendeu? Entendi, então confere as imagens aí. Bom galera, já estou aqui. Eu sei que estão um pouco escuras as imagens. Eu tenho que falar um pouco alto também. A gente está improvisando aqui essa filmagem para você do Putz Grila. Muito obrigado, valeu pelo carinho. Você que acompanha a gente está convidado a vir aqui prestigiar essa super aula legal. É muito louco. Andar sobre as águas é muito grato. O Fernando remando de joelhos. E aí? Pode levantar, Fernando. Isso. Vai remando. Aê! Música Bom gente, como vocês estão vendo ali, eles estão montando na prancha que eu andei quase agora. Já calibrei para eles, já deixei o grau, já aprovei como um profissional. Música Como um profissional de stand-up que sou. Olha só, eles estão usando a mesma prancha que eu usei. Música 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 Viver só com ela numa casa eu vou viver só. Na beira da praia acordar com o som do mar, ter um cantinho pra plantar. Música 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 Tchau, tchau.